Oi pessoal, aqui é a Gabriela, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer um resumo do mês de março, quero contar pra vocês os livros que eu li, os livros que chegaram aqui em casa, que eu recebi de editoras e de autores, e também quero compartilhar com vocês os livros que eu pretendo ler no mês de abril. Então vai ser uma conversa bem boa sobre livros, já fica aí, se inscreve no canal pra você não perder nada do que rolar por aqui. A gente vai começar com a pilha dos livros que eu li, que é a menor pilha de todas essas categorias que eu falei pra vocês. Como eu comentei aqui, meu ritmo de leitura caiu significativamente depois da gestação, mas por uma questão de ajuste mesmo, que eu ainda tô caminhando assim, pra me ajustar, eu acho que a criança vai nascer, aí já vou ter que ajustar de novo, né? Mas enfim, li dois livros muito bons, o primeiro deles a gente já tem até vlog de leitura aqui no canal, é o livro Vigilância, Recuperando a Disciplina Espiritual Perdida. É um livro bem interessante, que bebe muito dos puritanos, especialmente do John Bunyan e do John Owen, pra falar sobre essa disciplina espiritual. É interessante que hoje em dia a gente mal ouve, né, as pessoas falando sobre a vigilância com uma disciplina espiritual, mas quando a gente vê vários textos e citações dos puritanos, que esse autor coloca aqui nesse livro, a gente percebe como essa era uma prática comum dos puritanos, como era um exercício diário mesmo, que funciona meio como uma prevenção de você se colocar em lugares que vão te fazer ser tentado, que vão te fazer pecar, e também que vão te fazer olhar pra sua vida e ver se você está agradando a Deus com aquilo que você faz. Então é um livro bem interessante, gostei muito da leitura, eu gravei um vlog inteiro, ficou bastante longo, pra vocês que gostam aí de vlogs longos e que me pedem vlogs longos, eu compartilhei um pouquinho da minha rotina da semana e também da leitura desse livro, vou deixar o link nos cards pra caso você ainda não tenha conferido. Um outro livro maravilhoso que eu li foi o Como Meus Pais Nutriram a Minha Fé, da Elizabeth Elliot. Esse aqui tá num combo de dois livros apenas, que eu pretendo ler durante a gestação, que é o Maternidade Ressurreta, e esse aqui, livros específicos sobre criação de filhos. Mais pra frente vocês vão ver que tem um livro que eu quero ler com o Pedro, que tem a ver com essa nossa nova fase de vida. Mas voltando aqui ao livro, aqui nós temos a história da família da Elizabeth Elliot, a conhecida, famosa Elizabeth Elliot. E é muito interessante porque a gente sabe quem é ela, a gente sabe tudo que ela fez, um grande exemplo de fé, o grande exemplo de fé que ela foi pra nós. E olhando pra história da família dela, você percebe que não foi por acaso que ela se tornou quem ela se tornou, sabe? Que a família dela, apesar de muito comum, viveu de maneira extraordinária ali naquele microcosmo, sabe? Da família do lar. E, nossa, foi um livro muito inspirador, muito encorajador. Ele não tem regras, apesar de que você vê muitos princípios, que eu fiquei com muita vontade de aplicar aqui na nossa casa. mas ele te inspira, sabe? Ele te inspira pela beleza, pela harmonia. Não que ele apresente apenas uma família perfeita, ela fala muito aqui de como era o temperamento deles, dos perrengues que eles passaram, dos perrengues financeiros, mas você vê pais fiéis a Deus. E como pais, mesmo sendo pecadores, quando eles são fiéis a Deus, eles conseguem, pela graça de Deus, construir um lar harmonioso. E aqui a gente vê várias das práticas mais simples, desde as lembranças da Elizabeth Elliot de acordar e o pai dela já ter passado um tempo em oração pelos filhos, do cuidado que a mãe dela tinha com os filhos, das disciplinas mesmo que eles aplicavam, sabe? Como a ordem fazia parte do lar, como eles sabiam como é que seria a rotina, como é que cada coisa seria dentro de casa, sabiam que cada um tinha o seu papel e o seu lugar. Então, era um lar com muita disciplina, muita ordem e muito amor, muito amor mesmo. E você vê que a Elizabeth Elliot fala dos pais dela, sabe? Com muito carinho. Com muito carinho. Ela diz que essa questão da disciplina, muitas pessoas falam que vai traumatizar as crianças, mas ela diz que só tem lembranças boas, mesmo nos momentos de disciplina. Então, eu achei, assim, uma leitura inspiradora. Nossa, maravilhosa mesmo. Compartilhei muita coisa dela com o Pedro. E era exatamente o tipo de livro que eu estava procurando para essa fase. Eu queria um livro que me inspirasse e me encorajasse e não necessariamente viesse com a lista de 10 regras de como criar filhos perfeitos. Então, essas foram as minhas leituras. Foram poucas e muito boas. Agora, eu vou mostrar para vocês o que foi que chegou aqui em casa. Foi bastante coisa e muita coisa muito interessante, sabe? Esse mês, da Thomas Nelson, chegou aqui esse devocional A Escolha de Jesus, da Sarah Young. Esse devocional nessa edição de bolso. E muito bonita. É uma edição tipo de luxo, sabe? De bolso. Eu amei essa capa. E é um devocional diário para você fazer durante o ano inteiro. Fiquei apaixonada por essa edição. E junto com o devocional, a Thomas Nelson me enviou uma das coisas mais bonitas que agora eu tenho aqui em casa. Foi essa bíblia. Olha que coisa linda. Não sei se para vocês vai estar exatamente a cor, mas ela é um amarelinho bem clarinho. Gente, eu sou apaixonada por amarelo. Vocês não têm noção. A capa é de tecido. O corte é assim, rose gold. A coisa mais linda do mundo. As páginas dessa bíblia são amareladas. Gente, que coisa maravilhosa, né? A gente fala tanto de livro que a gente prefere livro com página amarelada. E a maioria das bíblias tem páginas brancas, né? Mas essa aqui tem páginas amareladas. E ela vem naquela fonte leitura perfeita, que é uma fonte exclusiva da Thomas Nelson e torna a leitura mais fluida, sabe? É bem interessante mesmo. Olha que coisa linda, gente. Eu vou deixar o link dela aqui no box de descrições para caso vocês tenham interesse. Como não ficar interessada numa bíblia dessa? Eu achei maravilhosa. E a tradução dessa bíblia é NVI, Nova Versão Internacional. Ainda da Thomas Nelson, em parceria com a Pilgrim, eu recebi esse livro de ficção cristã chamado Calçados Confortáveis. Eu já tinha visto lá no aplicativo da Pilgrim, no catálogo deles. É um livro de ficção cristã que foca na história, no desenvolvimento espiritual de quatro mulheres bem diferentes. É um livro, assim, bem grossinho. Quando eu postei lá no Instagram, várias pessoas me falaram que já leram e que gostaram bastante da experiência. Então, quem sabe, não entre aí na minha lista de próximas leituras. Da HarperCollins, eu recebi o segundo volume de As Crônicas de Narnia. Eles estão lançando em ordem cronológica. Esse aqui é o Príncipe Caspian. Ainda vem nessa edição muito bonita, com corte muito bonito, com detalhes, assim, bem de luxo mesmo. As ilustrações perfeitas, originais, né? Olha que coisa linda. E como eu disse, eles estão lançando em ordem de lançamento, na ordem original, na ordem que o C.S. Lewis escreveu. Então, isso nos aproxima, né, do leitor original. Olha que coisa linda. As ilustrações estão com muitas cores e estão muito bonitas. Mal posso esperar para ter todos os livros enfileiradinhos ali na minha parte da estante, que é só de C.S. Lewis. Da editora Fiel, eu recebi dois lançamentos. O primeiro deles é esse aqui, Feminilidade Distorcida, confrontando cinco tendências culturais, da Jane Oshman. Essa autora esteve na Conferência Fiel de Mulheres nesse ano de 2023. Inclusive, queria muito ter ido, né? Mas não consegui ir. E ela parece ser muito boa. Tem um outro livro dela, com uma capa verdinha, que é sobre identidade. Eu vou deixar a capa aqui. Me interessei demais, mas não consegui ler nem o primeiro dela. E a gente já tem mais livros da Jane Oshman aqui no Brasil. E aí, um outro lançamento da editora Fiel foi assim, maravilhoso. Sanção e o Amor Invencível, a vitória de Deus por meio de heróis quebrados, do pastor Emílio Garófalo Neto. Pronto, só preciso dizer isso. Não precisa de mais nenhuma recomendação. Afinal, ler Emílio Garófalo não tem erro. Então, nós temos mais um livro dele aqui, sobre um livro da Bíblia. Para você que não sabe, ele escreveu o livro Redenção nos Campos do Senhor, que é sobre Ruth. É realmente maravilhoso. Ele escreveu também o livro Externa Casa da Pérsia, que também é maravilhoso. E agora nós temos aqui um livro sobre a história de Sansão. Eu recebi um livro de um autor, do Marcos França. É um livro de ficção cristã, chama Um de Nós. Ele diz aqui que, apesar de não ser uma obra baseada em fatos reais, o livro é inspirado na realidade de cristãos comuns. Então, pelo que eu entendi da proposta, a ideia dele é ser um livro bem realista sobre como é a vida cristã. Nós temos aqui um personagem que se converte, que está todo ali no primeiro amor. Não sei muito bem sobre o desenvolvimento dessa história, mas parece que é um livro nessa pegada de ficção cristã. E aí, por último, eu recebi uma caixa muitíssimo especial do Ministério Fluirá, que é liderado pela Luísa Nazaré. Eu gosto muito do trabalho que a Luísa Nazaré faz nas redes sociais, no podcast e também no Ministério dela, no Fluirá. Ela me enviou essa caixa para comemorar a abertura de uma nova turma do programa de formação espiritual Acalma e Confia. É um programa de crescimento espiritual para mulheres cristãs inquietas e ocupadas. Então, é um programa de formação que super dialoga com o nosso tempo corrido, inquieto e atarefado. Então, na caixa veio o livro da Luísa, Livre, Leve e Forte. Eu já queria ler esse livro há bastante tempo e fiquei muito feliz que veio aqui na caixinha. Veio um cartão postal e também alguns adesivos. E, além disso, veio também uma eco bag. Gente, vocês sabem que eu amo eco bag, amo demais. E ela já está aqui porque eu já usei num evento que eu tive com mulheres e achei muito legal levar essa bolsa leve para seguir Jesus com calma e coragem. Além disso, veio esse bottom, veio um outro bottom. Tem caneta e lápis também que não estão aqui porque eu já estou usando. E para você que quer conhecer a plataforma da Luísa, a Fluirá, ela deixou um cupom muito bom de desconto. Eu vou deixar aqui no box de descrições. O cupom é perto do pai. Você pode ir lá, fazer sua inscrição e ganhar aí um desconto muito bom nessa plataforma de formação espiritual para mulheres. E aí, eu quero compartilhar com vocês aqui, por fim, os livros que eu pretendo ler em abril. Como eu estou lendo menos, geralmente eu fazia um vídeo mostrando o que eu li e um outro vídeo mostrando o que eu pretendia ler, porque eu sempre colocava um monte de opção e eu gosto mesmo de ter opções de leitura. Então, eu miro alto mesmo nas minhas metas de leitura. Mas, como eu já vi que meu ritmo está diminuindo, eu coloquei aqui livros muito bons, que super me interessam. E eu acredito que vocês devem ver aí esses livros por aqui no canal nos próximos dias. O primeiro livro é esse aqui, que eu recebi mês passado, se eu não me engano, e eu fiquei super interessada. Uma vida vasta, como as suas limitações são uma bênção. Esse lançamento é uma parceria da Pilgrim com a Purpose Paper, e ele parece muito interessante. Bem o tipo de livro que eu gosto, com uma teologia robusta, mas que toca muito no nosso dia a dia. Então, é o primeiro livro que eu pretendo ler agora, no mês de abril. Um outro livro que eu quero ler, eu quis colocar uma ficção, e é uma ficção bem gordinha, é o Ema, da Jane Austen. Gente, maravilhoso, né? Não tem nem o que falar. Eu, inclusive, já comecei a dar uma folheada, comecei a dar uma lida. Achei muito divertido, e eu pretendo terminar esse livro. Então, é um livro mais grossinho. Mas, como é uma ficção, como é Jane Austen, bem de boa, eu pretendo ler também agora, em abril. E tem um outro livro, que está, inclusive, na minha meta de 12 livros para 2022, que eu pretendo ler com o Pedro. Então, não sei se eu vou terminar esse livro em abril, porque, provavelmente, a gente vai ler juntos um capítulo por semana, ou dois por semana, que é o Sabedoria Digital para a Família, do Andy Kraut. Esse livro parece muito interessante, e fala justamente sobre como a gente cria uma atmosfera boa, se relacionando aí com os meios digitais, uma atmosfera familiar, saudável. E eu acredito que esse momento em que a gente está perto de ter filho é uma ótima oportunidade para nós revermos os nossos hábitos digitais. Esse é um assunto que a gente conversa muito aqui em casa, que a gente sempre tenta rever, reajustar, melhorar. E eu acredito que, com um filho, a gente precisa fazer isso mais ainda, né? A gente precisa pensar no tipo de lar que nós queremos criar para os nossos filhos. Claro que a gente já precisa pensar em como a gente vive hoje, nós dois, porque nós já somos uma família, mas pensando em criar crianças, nós precisamos estabelecer bons princípios de sabedoria digital. Eu acredito que esse livro vai ser uma bênção. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar um like, isso é muito importante. Eu vou deixar os links para esses livros aqui no box de descrições também. Usando esses links, comprando esses livros ou qualquer outra coisa, principalmente lá pela Amazon, você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui para o canal. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. E aí